Deus não se agrada de dar decisão Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendei em tua mão Então fique desse jeito, com essa lucha do seu rei Deus não quer te ver assim Você não é derrocado, nem por ele desprezado Toda calma tem o fim Pode a noite se esquecer do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo fique abenço, nem que o fim seja o começo De você Deus não vai resistir Vencer é preciso É só pra eu seguir Deus está contigo e é por isso que eu te digo Você vai conseguir Deus está contigo e é por isso que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Deus está contigo e é por isso que eu te digo